O Zaslav reforçou o que ele estava dizendo das grandes franquias citando Game of Thrones e ainda deu uma palinha de que podem vir novas continuações de Senhor dos Anéis Uuuuh, abre aspas, galera A Casa do Dragão é um grande exemplo disso, de Game of Thrones pegando carona também em Sex and the City Ainda temos o direito de fazer filmes do Senhor dos Anéis, fecha aspas, galera Galera, vocês conseguem imaginar? Ah, eu, olha, ah, eu não consigo, eu fico sem palavras, sabe por quê? Porque Senhor dos Anéis pra mim, pra mim, ok, não sei você Deve ter gente que não gostou, eu acho que não, não sei Eu gosto demais do Senhor dos Anéis A trilogia do Senhor dos Anéis é algo, pra mim, que devia estar numa estátua, sei lá Aquilo pra mim mexeu muito comigo, eu assisti aquilo várias e várias vezes Era maratona do dia inteiro assistindo aquela trilogia, porque os filmes são grandes Pô, ter continuação daquilo, eu vou loucura, eu piro com aquilo lá Vocês não iam pirar também com mais o Senhor dos Anéis? Bom, conclusão, galera, eu acho que a DC tá muito bem encaminhada agora A Warner, como um todo, tá muito bem, eu tô sentindo muita firmeza Muita firmeza mesmo no que tá vindo por aí E antes de gravar esse vídeo, rapidinho antes de gravar esse vídeo Tava navegando no Twitter E eu vi lá o Zaslav, tava em reunião com o Segura, eu vi Tinha saído pra uma reunião o Zaslav com o Peter Savo, né, que tá assumindo agora o DC Studios Mais o Spielberg e o Christopher Nolan Eles foram fazer um lanchinho Quem que vai sair dali? Já vai comentando E se você curtiu essas notícias, essa vibe toda Se inscreve no canal, ativa o sininho Faz aqui, até esquecer Se inscreve no canal, ativa o sininho Tô empolgado, falo pra vocês, eu gosto pra caraca da DC Tchau